Saudades do Pondé aqui no nosso espaço, trocando ideias sobre relacionamentos. Inclusive, agradeço ao canal Incentivando Jovens pelo frame, pelo recorte do vídeo que vamos trazer aqui. Presta atenção no Pondé. Se um homem vira pra uma mulher, numa situação de casamento ou vida a dois e tal, e ele demonstra pra ela qualquer tipo de inquietação existencial, como se fala, e ele falar pra ela coisas do tipo, a vida no trabalho, pra mim, não basta só, e tá tudo bem, a nossa vida familiar, sei lá, eu vou... Velejar? Eu vou, sei lá, velejar, ou eu vou fazer um curso de carpintarias. E ele falar frases do tipo, não, não, é que eu tenho uma parte da minha alma que precisa ser feliz com essas coisas. Muito provavelmente essa mulher vai pensar, Tá com outra. Ganalha! Ele tá com outra, ele tá procurando uma outra mulher, Então, um homem que não entre nesse quadro, estoura qualquer previsão feminina sobre comportamento masculino. Se o homem, de fato, algum dia, não pensar só em mulher, as mulheres vão saber o que fazer com ele. Se o homem vira pra uma mulher... Sensacional, Pondé, né? E é muito isso. Quando você sai do padrão esperado pela previsão feminina do que é o homem, quando você comenta o que eu falo muito aqui em um ou outro vídeo, quando o homem começa a se incomodar com questões mais abstratas, como propósito, como legado, como investimento pessoal, investimento emocional e até mesmo investimento espiritual, a mulher fica um pouco sem saber, Ué, o que eu vou ter mais a oferecer a esse homem que não a minha beleza, presença e o sexo, se ele ainda, mesmo comigo, está inconformado com alguma coisa? Ou seja, quando o homem espelha um pouco dessa insatisfação feminina, que muitos homens, inclusive, agem como se fosse um fantasma no relacionamento, como se a qualquer momento a mulher fosse ficar insatisfeita, mesmo tendo tudo e indo buscar algo a mais. Quando o homem manifesta 10% desse incômodo, deixa de ser aquele cara estilo Garfield, sabe? Que comendo, dormindo e transando pra ele dá tudo ótimo. Quando esse cara começa a pensar um pouco mais sobre a vida em si, ter outras leituras e acabar entendendo que era algo a mais do que ficar sossegado em um canto, ter uma menina qualquer e pagar as contas em dia, essa mulher fica perdida. Porque não está alinhada, né, tanto culturalmente quanto mentalmente com esse cara. Então não vai entender mais a jornada, as buscas desse homem. E quando a gente fala muito sobre isso, né, inclusive quando o homem sai daquele padrão cerveja, futebol e mulher pilada, a mina realmente, apesar de dizer que não gosta desse tipo de homem mais simples, esse homem mais simples é mais fácil de lidar. Ué, por exemplo, muitos homens não gostam muito daquela feminilidade extrema, sabe? Aquela menina que comprou o pacote de futilidade completo. Assim como o homem fute e a mulher fute também, certo? É aquela mulher que vive em blogs de fofoca, que passa o tempo todo no salão, que passa o tempo todo consumindo em shopping, com unha grande de, sei lá, com várias técnicas diferentes, acrigel, sei lá o quê, enfim, hidro, não sei o quê. Mesmo que o homem, de modo geral, diga que não gosta desse tipo de mulher, pelo menos ele sabe lidar com esse tipo de mulher. Que é o quê? Porque enquanto eu estiver provendo e colocando experiências, né, de gasto na mesa, ela vai estar comigo. E aí, ela fica fácil de prever. Quem vai pagar o acrigel da menina? Quem vai pagar a bolsa da Chanel da garota? Eu. Bom, esse é o meu papel no relacionamento. Agora, se a mulher tiver um desconforto a mais sobre as questões da vida e tudo mais, essa insatisfação feminina que muitos dizem, né, quando o homem manifesta isso, ela fica um pouco perdida. Porque ela não está acostumada com esse tipo de homem enxergar com essa demanda mais emocional, espiritual e intelectual. Então, talvez seja grosseiro falar isso, mas sim, as mulheres preferem os homens mais simples, pra não dizer mais grosseiros, no sentido de enxergar a vida. Porque à medida que ele vira uma chave e não se sente mais satisfeito, ela perde o controle sobre esse cara. O GPS pifa, a bússola racha, já era. O que acontece, por exemplo, quando o homem chega na crise dos 40, que ele, às vezes, gosta de recapitular uma juventude que não viveu, e aí ele vira uma espécie de tiozão barra garotão, né, usando couro, andando de moto por aí, querendo fazer coisas novas, ou resgatar hobbies da infância. O que a mulher faz? Ela, opa, não sei o que está vendo com você, mas resolve isso aí logo. Eu não quero esse homem problemático pra mim. Eu sou a que pode ser problemática. Que tem crises existenciais, que não sabe bem o que quer, que está satisfeita, mas não está satisfeita, ou melhor, chegou num ponto em que tem os benefícios todos de um relacionamento, né, enfim, o cara é bom, tem casa própria, carro, mas ainda falta alguma coisa e tal. Quer dizer, então, eu posso ser essa pessoa no relacionamento. Você não, camarada. Se você se incomodar, ah, eu vou largar o meu trabalho pra velejar um pouco, eu vou pegar a posentadoria e comprar uma moto. Quer dizer, o homem não pode passar por esse processo de redescobrimento. E muitos, inclusive, um relato ou outro que eu ouvi de um camarada, e é até importante esse papo aqui entre homens, né, o cara, ele estava num relacionamento estável durante alguns anos. E aí, do nada, por alguma inspiração, enfim, conversa de colegas, ele diz, amor, eu vou pra academia. Daí ela, ué, você acha que ela ficou feliz ou ficou chateada com a notícia de que o homem ia investir no corpo dele? Ela ficou chateada, porque ela não previu aquilo chegando. Ué, você quer academia por quê? Eu já estou aqui com você. Não basta eu? Olha a mentalidade da menina de baixo valor. Ela não pensa, pô, finalmente ele vai cuidar do corpo. Não. Ela vê como uma ameaça a monogamia dela, o fato do homem estar investindo em si mesmo. E é por isso que é importante, nesse ponto aqui de um relacionamento, o homem saber dizer não à sua mulher. Não cair na provocação de, ah, você vai pra academia por causa de quê? Vai ficar olhando praquelas meninas do rabo lá, não sei o quê? Aí ele, ah, é, né, realmente, estou com você aqui. Aí o cara desiste. Quer dizer, a própria menina sabotando, auto-sabotando, a qualidade ou o potencial de melhora do relacionamento dela por conta de uma insegurança pessoal. Então, quando o homem diz que vai trocar de carreira, que vai pensar em outras coisas na vida, que vai velejar, que vai começar a malhar do nada, depois de anos engordando com a garota, vai falar, não, vou começar a malhar. Ué, por quê? E aí, quer dizer, ao invés de ela pensar que finalmente o homem está investindo no relacionamento, ou vai ficar mais bonito para ela, não. Ela vai achar que abriu concorrência. Pô, está tão bem esse sistema funcionando, eu não quero ter que mudar agora. Pô, se ele malhar, eu vou ter que malhar, vou ter que controlar o que eu como, vou ter que parar de pedir iFood direto. Porque, quer dizer, ela pensa como uma competição e não como uma melhora da saúde do relacionamento. Você já viu isso acontecendo? Eu sei, eu sei. Cara, eu não tenho bola de cristal. A gente só observa, a gente vai vivendo também, né, cara? A gente sabe aqui que as experiências de vida contam muito para esse tipo de conteúdo aqui. Por isso que geralmente são homens que tem aí entre seus 25 a 35 anos ou mais que abrem canais e espaços como esse, porque ali é a teoria com a prática. E eu sei que isso acontece, cara. O homem que começa a investir em si mesmo do nada num relacionamento, seja emocionalmente, espiritualmente ou fisicamente, ativa o gatilho na mulher de querer travar essa evolução do homem. Você já foi travado? Já disse? Já conseguiu dizer não para a sua namorada sobre o seu desenvolvimento pessoal? Contrariá-la? Tem que ter coragem, né? Alguns homens, por conta da monogamia, esse é um sistema que privilegia apenas uma mulher, né, com o poder do sexo, o homem não... que se não for um homem mau caráter, não vai pular a cerca. Então ele fica refém do sexo dela. Ou seja, o homem pensa, pô, se eu contrariar essa mulher, eu vou acabar perdendo acesso ao único sexo que eu teria. Então é melhor eu deixar confortável ela emocionalmente para evitar de perder o sexo. E aí já viu, né? O homem perdendo o seu poder dizer não, ele acaba, infelizmente, caindo na armadilha de boicotar a sua própria vida e evolução em cômodos legítimos sobre a vida só para estar do lado de uma menina que não envia o valor nesses incômodos. Ou seja, não estava alinhado os propósitos do casal, né? Sua bagagem cultural, sua bagagem de desenvolvimento. Mas eu quero a opinião de vocês aí. E aí? O homem que quer velejar, conhecer em alguns lugares, ter outras leituras, deixa a mulher insegura? Femininidade frágil? Ué! Senhor, eu vou ficando por aqui, Ricardo também, falando, escrevendo pelo conselho. Até mais. Música Música Tchau.